Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou professora do projeto Apari Graha e estou aqui hoje para a gente fazer uma aula de yoga juntos. Hoje, a gente vai fazer uma aula relacionada ao elemento terra. Então, nós vamos trabalhar bastante quadril, bastante os pés nessa prática. E o elemento terra, como ele está relacionado à base da coluna, está relacionado também aos nossos medos, às nossas inseguranças, desequilíbrio emocional. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso daí hoje nessa aula, tá? Eu peço que vocês, a gente vai começar a nossa postura sentados. Eu peço que vocês se acomodem. Eu vou lá para o meu tapetinho para a gente começar. E antes da gente começar a aula, gostaria que vocês pensassem como vocês estão hoje de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 muito, muito bom. Então, dá uma refletida aí de como vocês estão hoje ou como vocês estão durante a semana para a gente perceber, depois da prática, como que a gente saiu dessa aula, tá bom? Então, vou lá para o meu tapete. A gente vai começar a aula sentados. Vamos, afasta o seu bumbum e sente os ossinhos do bumbum lá no seu tapete. Os ossinhos se chamam isquios. Então, você cruza as suas pernas, afasta o bumbum, coluna retinha, olha à frente. Feche os olhos, se possível. Nós vamos entoar o mantra OM, para a gente recolher os nossos sentimentos, esquecer tudo que está lá fora agora, esquecer a colega que está do lado, como que ela está fazendo, se está melhor, se não está. A gente não está aqui para se comparar com ninguém, tá? Então, feche os olhos, se for confortável para você. Vamos entoar o mantra OM, duas vezes. Inspira. OM Mais uma vez. OM Nós vamos começar a nossa prática com o pranayama, que é o exercício de respiração. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai inspirar, puxar o ar pelo nariz e vai deixar ele sair naturalmente, mas fazendo uma força no abdômen. Então, eu vou chegar mais perto para vocês perceberem como que eu estou fazendo. A gente vai puxar o ar e vai soltar um pouquinho de força, mas bem sutilmente. Não precisa fazer muita força, não precisa fazer força demais no abdômen, é só sutilmente. Então, vai ser assim, ó. Como se você estivesse soprando uma velinha de bolo de aniversário, só que pelo nariz. Mas bem tranquilo, não precisa fazer forte. Tá? Então, até se você quiser colocar a mão aqui no seu abdômen, para você sentir que o abdômen vai e volta, vai e volta, mas naturalmente. Tá? Então, vamos começar. Tá? Vai pausando. Inspira normalmente. Volta a respiração natural, normal. Vamos fazer mais uma vez desse jeito, tá? Então, coloca a mão lá no seu abdômen, para você sentir o abdômen expandindo e retraindo. Ele vai e volta, ó. Relaxa. Mais uma vez, continue a sua respiração natural. Nós vamos fazer uma última vez. Vamos começar? Ok. Vai voltando. Se você tiver de olhos fechados, continue de olhos fechados. Vai voltar na sua respiração natural. Então, a nossa primeira postura vai ser de abertura de quadril. A gente vai deitar no chão com a barriga virada para cima. E aí, a gente vai inspirar, puxar o ar pelo nariz, enquanto a gente sobe as pernas, ó. Aqui, eu vou juntar a sola do pé com a sola do pé e vou soltar o ar e descer as pernas em borboleta, ó. As pernas, os joelhos ficam longe um do outro, ó. Vou fazer mais aqui para vocês verem, ó. Então, vou inspirar, eleva as pernas, junta a sola do pé com a sola do pé, solta o ar e desce. Junta o joelho, inspira, sobe, junta a sola do pé, exala, desce, ó. Puxou o ar pelo nariz, subiu a perna, juntou o pé, solta o ar pelo nariz e desce a perna. Faz no seu ritmo. Segura o abdômen aí, hein? Força. Última vez, lá no alto, desceu, sola do pé no chão. Agora, aqui, a gente vai tirar só as costas do chão e colocar as mãos à frente. Então, inspira, solta o ar, tira as costas do chão, segura o abdômen aqui, ó. E olha lá no seu joelho. Respira. Voltou no chão, repousa os braços no chão. Nós vamos fazer mais duas vezes. Inspira, solta o ar, tira as costas do chão. Voltou, última vez. Vai. Desceu. Agora, estica a sua perna esquerda lá na frente, lá no chão. E dobra o seu joelho direito aqui perto do seu tronco. Pode tirar o pé do chão. A gente vai tentar colocar a testa lá no joelho direito, ó. Inspira. Solta o ar. Mãos à frente. Não precisa encostar, é só ir em direção. Ok. Volta. Estica a perna direita. Dobra a esquerda. Vá. Ok. Desceu. Doeu o abdômen? O meu doeu também. Dobre as suas pernas e vamos fazer uma torção aqui para compensar. Então, cotovelo na linha do seu ombro aqui. Você pode dobrar a mão, se não tiver espaço, ou deixar as mãos esticadas. Cruza a sua perna direita por cima da esquerda e deixa cair para o lado esquerdo. E você olha para a direita. E você olha para a direita. Ok. Volta ao centro. Descruza. Agora, a perna esquerda por cima da direita e vai para a sua direita. Com as duas pernas e você olha para a esquerda. Cuidado para o seu ombro não sair muito do chão. Tenta ficar com os dois ombros no chão. Tenta ficar com os dois ombros no chão. Tenta ficar com os seus joelhos e faz um rolinho. Aí, no chão mesmo. Vai. Faz um balancinho. Ok. Pode soltar. Vire-se de lado. Apoie a sua mão no chão para sentar. E vamos ficar de pé. Aqui, nós vamos fazer o sopro rá. Então, agora é a hora de você soltar tudo que está entalado aí nessa garganta. Nós vamos afastar os pés um pouquinho com os pés um pouco para a lateral. Encaixa o quadril. Ombros para trás e para baixo. Nós vamos elevar os braços lá no alto. E quando você expirar, quando você soltar o ar, você vai soltar o ar pela garganta. Fazendo um grande sopro rá. Você pode gritar, não tem problema. Com as mãos voltadas para frente. Então, olha. Inspira, vai lá no alto e rá. Vai desenrolando, desenrolando. Vamos fazer mais duas vezes. Inspira, mãos lá no alto. Solta o ar pela garganta. Rá. Vai desenrolando, desenrolando. A última vez. Rá. Desenrola, desenrola, desenrola. Junta agora os seus pés. Você pode juntar dedão com dedão e deixar o seu calcanhar um pouquinho afastado. Ou você pode deixar os seus pés afastados na largura do seu quadril. Veja como fica mais confortável para você. Nós vamos fazer agora a postura da montanha. Então, primeiro a gente enraiza os pés lá no chão. Deixe eles bem firmes. Todos os dedos bem agarradinhos no chão. Encaixe o quadril. Não deixe o bumbum rebitado. Dá uma encaixadinha aqui no quadril. Ombros para trás e para baixo. Mãos firmes ao lado do tronco. Não deixe a mão mole. Mãos firmes. Braços firmes. Olhe a frente. Essa é a postura da montanha. Agora, enquanto a gente vai subir os braços lá no alto, a gente vai tentar tirar também os calcanhares do chão. Então, estou subindo os braços e tirando os calcanhares do chão. Fica um pouquinho aí. E olha num ponto que não se move na sua frente, porque assim você se equilibra melhor. E não esquece de respirar. Quando a gente respira errado, o nosso equilíbrio também fica difícil. Desceu o braço, desceu o pé no chão. Vamos fazer mais duas vezes assim. Fica lá no alto. Calcanhar fora do chão. Ombros longe das orelhas. Olhe um ponto à frente. E equilibra. Desceu. Braços e pés. Última vez. Sobe o braço. Sobe o tiro. Tira o calcanhar do chão. E desceu. Agora, nós vamos fazer uma postura que dá um pouquinho mais de desafio na gente. Ó, nós vamos equilibrar com a perna esquerda. E nós vamos afastar a perna direita para o lado. Não é para frente, tá? Aqui, ó. Eu só vou tirar o meu pé do chão e vou colocar ela para o lado. E eu vou tentar subir os meus braços de novo. E fazer uma lateralização do meu corpo para a direita. Para o lado que a perna está fora do chão. Então, aqui, a gente está também fazendo uma postura de equilíbrio. Se está difícil para você fazer essa lateralização, você pode segurar aqui no seu quadril. Mas eu gostaria que você tirasse o seu pé do chão para se equilibrar, fazer uma postura de equilíbrio. Volta ao centro, volta os dois pés. Dá uma balançadinha aí, para a sua perna não dormir. Agora, a gente vai equilibrar do lado direito e vai afastar a perna esquerda. Sobe os braços e lateral direita. Olha o ponto à frente para você não se desequilibrar. Se caiu, volta. Ok, voltou os dois pés. Desce os braços. Afasta um pouquinho, um pouco, seus pés agora. Com as pontas dos dedos voltadas para fora. Mãos unidas em frente ao peito. Inspira. Quando estiver soltando o ar, vai descendo devagar na postura de uma alasana. Então, aqui, a gente vai tentar ficar com os calcanhares no chão e afastar os seus joelhos com os cotovelos, juntando palma da mão com palma da mão. Se aqui é muito difícil para você, você pode ficar com o calcanhar fora do chão. Não tem problema. Se aqui ainda está muito difícil o equilíbrio, põe a pontinha do dedo no chão, mas só a pontinha. Tenta sentir essa abertura de quadril. Vamos ficar aqui. Mais umas três respirações. Pode ficar aí. Eu só vou mudar para mostrar para vocês a próxima postura. A partir daqui, a gente vai colocar as duas mãos no chão, levanta um pouquinho o quadril e vai lá para trás na prancha. Aqui, o que eu quero de vocês é mãos firmes no chão, agarra o seu tapete com os dedos, sente toda a sua mão no chão. E eu não quero que o corpo fique lá para o alto e nem caído aqui. Então, você tem que ficar aqui em uma linha reta. E olha a frente. Para quem quer um pouco mais de desafio, você pode tirar uma mão e estender ela lá na frente. Segura. 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 Volta a mão e agora faz o outro lado. Mão esquerda lá no alto. Volta a mão. Joelhos no chão. Pode sentar. Mais uma vez. Afasta a carninha aqui do seu bumbum. Sente os ístios no chão. Já estou toda suada. E fecha os olhos e descansa. Meu coração está acelerado. Observem. Observem se o coração de vocês também estão acelerados. O que você sentiu nessa postura. Se você achou muito desafiadora. Se você achou chato. Tente observar os seus sentimentos sobre o que está acontecendo na sua prática. Mas sem se apegar. Deixa que seja uma onda do mar. Que vai e volta. Não fica se apegando ao que você está pensando ou sentindo. Apenas sinta. Apenas sinta. Ok. Agora eu quero que vocês coloquem o joelho esquerdo aqui no tapetinho. E o pé de vocês vem aqui perto do seu bumbum direito. E você passa a sua perna direita por cima da perna esquerda. Cuidado para não sentar no bumbum. Então, os seus pés vão ficar aqui, ó. Dos lados opostos do seu bumbum. A perna, o pé direito, perto do bumbum esquerdo. E o pé esquerdo, perto do bumbum direito. E aqui você vai tentar unir joelho com joelho. Se você não consegue, não tem problema. Se, por enquanto, ainda não der certo para você. Você pode ficar do jeito que você quiser. Você pode ficar com a perna aqui. Veja que fica mais confortável para você. Eu só quero que vocês sintam os dois ossinhos do bumbum no chão. E agora, você vai colocar a mão direita à frente. Vai passar a mão esquerda à frente. Passa a mão direita por cima da direita. E torce o braço. Aqui, eu não quero que o braço fique aqui, ó. Aqui no tronco, tá? Levanta o braço. E olha para a palma da sua mão. Aqui, você une palma da mão com palma da mão. Então, as suas pernas estão entrelaçadas e os seus braços também. Desentralace as mãos. E agora, vamos fazer ao contrário. A perna ao contrário. A perna direita no chão e a perna esquerda por cima da direita. Tenta juntar joelho com joelho, se possível. E não senta em cima dos seus pés. Sentem os dois ossinhos aí. Se está muito difícil para você, não tem problema você ficar com as pernas cruzadas aqui à frente, tá? Mas gostaria que vocês fizessem assim, porque assim a gente trabalha mais o nosso quadril. Então, agora, ó. Mão direita à frente. Esquerda passa por cima da direita e cruza. Lembra de não deixar o braço cair. Levanta o braço. Levanta o braço. Ok. Pode desfazer. Agora, une o sola do pé com o sola do pé e faz uma borboletinha aí, já que a gente cruzou muito as pernas. Vamos dar uma relaxada aí na perna. Segura as suas mãos aqui com os pés. Para quem quiser, você pode segurar os seus pés e colocar o seu corpo um pouco mais à frente, para você fazer uma flexão à frente com o seu corpo. Assim, a gente abre mais os quadris aqui, ó. Um... 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 Ok. Pode voltar. Vamos deitar agora no chão? Com a barriga mirada para cima? Ó, nós vamos fazer a mesma postura que a gente fez lá no começo da aula. Então, ó, dobra o seu joelho, mãos ao lado do seu tronco, com as palmas das mãos viradas para baixo. Inspira, quando soltar o ar, levanta a perna. Vamos tentar ficar aqui um pouquinho. Pés ativos, ó, ou você pode fazer pontinha de bailarina ou pezinho de palhaço. Volta a perna para o chão, descansa um pouquinho, nós vamos fazer só mais uma vez. Vamos lá? Então, inspira. Quando estiver soltando o ar, leva a perna lá para o alto. Ok, voltou. Agora, vira para o lado para você sentar novamente e uma perna já vai ficar esticada e a outra vai vir aqui perto da sua coxa. Então, a minha perna direita está esticada e a perna esquerda dobrada com o pé perto da minha coxa direita. Senta com os dois ossinhos do bumbum no chão. Então, a minha mão direita vai lá na minha canela direita. Eu vou levantar o meu braço esquerdo e vou fazer uma lateralização do meu corpo para a direita. Aqui, se vocês alcançarem, vocês podem pegar o pé de vocês e tentar pegar com a mão esquerda lá no seu pé direito. Mas o que eu não quero é isso, ó. Não quero que vocês fechem o peito. Então, esse ombro aqui, ó, ele tem que ir lá para frente. Então, o importante aqui não é chegar no pé. O importante é abrir o peito. Então, você pode ficar aqui ou você pode ficar aqui, desde que você não feche o peito. Ok, voltou. Desfaz. Agora, do outro lado. Estica a outra perna e a perna dobrada vem aqui perto da sua coxa que está esticada. Coloca a mão aqui perto do seu joelho ou do seu tornozelo da perna que está esticada. Eleva o outro braço e lateralização do corpo, sem abrir, sem fechar o peito. Você pode olhar a frente, você pode olhar lá para o seu pé. Veja que fica confortável aí para o seu pescoço. Ok, vai saindo devagarzinho da postura. A gente vai tentar colocar nossas pernas lá atrás da cabeça. Que jeito? Nós vamos fazer aquela postura que a gente acabou de fazer, aqui, ó. E com as mãos no chão, a gente vai dar um impulso para você tirar o bumbum do chão. Ó, tenta fazer isso. Um balancinho, tirando o bumbum do chão, fazendo força com a sua mão. Quando você tirar o bumbum do chão, você vai lá e, ó, pega aqui, ó, atrás do seu bumbum. E segura aqui, ó. E aí, você vai tentar, dobra o seu joelho e vai tentar colocar a perna lá atrás. Cuidado com o seu pescoço, para ele não ficar muito curvado. Tenta afastar um pouco o seu queixo do peito. Se está difícil para você, você pode segurar as suas pernas aqui no alto. Não tem problema, tá? Ou, se ainda está muito difícil, você pode ficar na primeira opção, que é essa daqui que a gente já fez. Vamos ficar só mais um pouquinho lá, hein? Ok, vamos voltar devagar? Dobre um joelho, vai descendo devagar, dobra o outro e vai escorregando a sua coluna no chão, devagarzinho, até que as pernas voltem ao chão, bem devagar. E aqui, a gente já vai fazer uma torção. Com a sua mão esquerda, você vai pegar no seu, tira os seus joelhos do chão, dobrados. Com a sua mão esquerda, você vai pegar no joelho direito e vai afastar e vai jogar ele lá para o lado esquerdo e você olha para a direita. Relaxa. Volta ao centro, com a mão direita, pega lá no seu joelho esquerdo e joga todo o seu corpo para a direita e você olha para a esquerda. Ok, volta as pernas ao centro e relaxa em Shavasana. Afasta suas pernas, deixe os pés caírem para os lados, afasta os seus braços do tronco, mãos viradas para cima. Feche os olhos e sinta o que a prática te proporcionou hoje. Relaxa. Relaxa. Hoje, o nosso Shavasana vai ser um pouquinho maior, então não se preocupe com o horário, relaxem, aproveitem esse momento. Relaxa. 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 A cada respiração, tome consciência do estado que você se encontra nesse momento. Essa energia da base da coluna é responsável pelo nosso medo, insegurança, desequilíbrio emocional. Se por acaso você sentir algum desses sentimentos refletindo no seu interior, apenas reconheça, não crie julgamentos, apenas traga luz para essas questões. Ao trabalhar essa energia que está ligada à terra, tentamos reverter todo o medo, insegurança, autoconfiança, reverter nossas angústias, incertezas e fé em nós mesmos. Mentalmente, repita comigo. Eu me sinto plenamente segura e sustentada pela terra. Eu me sinto plenamente segura e sustentada pela terra. Eu estou conectada com o profundo senso da minha existência. Eu estou conectada com o profundo senso da minha existência. Sou fonte de força e abundância e tenho potencial para realizar os meus sonhos. Sou fonte de força e abundância e tenho potencial para realizar os meus sonhos. Eu estou conectado com o profundo senso da minha existência. Amém. 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 Ok, vai voltando devagar do seu Shavasana. Vai mexendo os seus pés, seus dedos, suas mãos. Espreguiça-se se o seu corpo pedir. Vai deitando de lado em posição fetal, faz um travesseirinho com o seu braço. E vai sentando devagar, ainda de olhos fechados, se possível. Aqui nós vamos entoar o mantra para finalizar nossa prática. O mantra é Loká Samastá Sukino Bhavantu. Nós vamos entoar esse mantra duas vezes. Então, coloque as mãos unidas em frente ao peito, feche os olhos, se possível. E vamos entoar juntos. Inspire. Loká Samastá Sukino Bhavantu. Que todos os seres de todos os lugares sejam felizes e prósperos. Namastê. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. E gostaria que vocês refletissem de 0 a 10 como vocês estão saindo dessa prática. Espero que todas bem. E até a próxima. Tchau. Tchau.